A sociedade brasileira já estava muito ruim, legislação atrasada, obsoleta, o criminoso não tem medo de ser preso, não tem medo de ir para a cadeia, ele sabe que ele vai sair no dia seguinte da audiência de custódia, ele sabe que se ele ficar preso ele vai fazer uma faculdade do crime lá dentro, ele já não tinha medo da prisão. O que ele tinha medo e o que segurava, qual era o último recurso entre o caos na cidade? Era a polícia militar, a polícia militar como meu pai disse está engessada, não faz mais isso porque o policial não vai ficar se expondo a todo momento, fazer abordagem, ser acusado de que está falando uma palavra torta lá para o abordado e ser acusado de tortura psicológica. Se a polícia está recuando, não tem vácuo, o crime está avançando. Então nós precisamos de mais representantes que pensem como a maioria da população, o que é bandido na cadeia, crime hediondo sendo aumentado a pena, prisão perpétua, direito da população se defender, preservação do lar das pessoas, do asilo inviolável do cidadão que é a casa, que nem isso é preservado mais, direitos dos cidadãos, direitos dos trabalhadores. Aqui no Brasil quando você tenta mudar uma legislação referente ao crime, o trabalho, a resistência, o trabalho contra é absurdo, parece que você é o criminoso quando você quer colocar o bandido na cadeia. O criminoso ele comete crime hoje de tráfico de entorpecente, de porte de arma, de crimes graves hoje, no dia seguinte ele é colocado em liberdade pela justiça. Presos que estavam condenados, cumprindo pena, a própria justiça deixa eles saírem pelo portão da frente. Legenda por Sônia Ruberti